Oi, Gi, tá fazendo o quê? Raíssa, o que você tá fazendo aqui no quarto da Gi? Ai, faltou luz na minha casa e a Gi me emprestou o quarto dela pra fazer uma maquiagem. Algum problema, Honey? Todos os problemas do mundo, né? Olha só a bagunça que você deixou no quarto da Gi. Ih, é, né? Fiz a maior bagunça. Mas a Gi arrumou depois. Bom, e eu posso me maquiar com você? É que eu tenho um encontro com o Lucas mais tarde. Não, claro que não, né? Tem certeza? São os novos chocolates do Lucas Neto? Sim, e a gente pode comer, porque é zero açúcar e zero glúten. Ai, que delícia. Como é que pode um chocolate sem açúcar ser tão gostoso? Atenção, mamães e papais super jovens. Vocês já podem encontrar o novo chocolate do Lucas Neto hoje pra família de vocês. Eles existem de verdade. Eu também quero um pedaço. Que delícia. Eu sabia que você ia gostar. Na verdade, eu acho que todo mundo vai gostar do novo chocolate do Lucas Neto. Atenção, mamães e papais super jovens. O novo chocolate do Lucas Neto é bem gostoso. E tem chocolate branco e chocolate preto. Eu não sei qual eu prefiro. O branco. Hum, ou o preto. Não come tudo, princesa comilona. Atenção, mamães e papais super jovens. Pra encontrar o novo chocolate do Lucas Neto é muito fácil. Basta pesquisar na internet. Chocolate do Lucas. Daí vocês vão encontrar todos os sites que vendem esse chocolate. Hum. Ei, público super jovem. Qual chocolate vocês preferem? O branco ou o preto? Hum. Eu gosto de qualquer um. Mas tem que ser o novo chocolate do Lucas Neto. Mamães e papais, pra ajudar vocês a encontrarem o novo chocolate do Lucas Neto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje pra vocês poderem comprar os chocolates. E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Raíssa, Raíssa. Você quer brincar com o meu dinossauro? É claro que não, Rafael. Isso é coisa de criança, kid. E eu acabei de bater um milhão de seguidores nas minhas redes sociais. Eu preciso dar uma festa pra comemorar. Uau! Vem cá, bem que você podia me divulgar, né? Pra eu ficar famosão também. Ha! 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 Se eu divulgasse você, eu ia perder seguidores, né, Rafael? Ah! Fada Mari Lúcia, se você estiver me ouvindo, me dá uma ajudinha, por favor. É, me deixa famoso. Mas assim, não é famoso, famosinho, não. Eu quero ser famoso nível Beyoncé. Eu quero poder sentar numa lanchonete e não conseguir comer, porque todo mundo vai pedir foto comigo. Por favor! Ah! Eu sou a fada Mari Lúcia, e eu amo bicho de pelúcia! Ué! O que aconteceu? Prontinho! Beijinhos! Ué! Rafael! 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 Eu não acredito que você está aqui na minha escola! Um segundinho! Calma, calma! Tudo bem! Me dá um autógrafo, por favor! E tira uma foto comigo! Claro! Autógrafo, por favor, por favor, por favor! Ninguém vai acreditar que eu te vi! Ai, obrigada! Eu te amo! Eufa! Tira uma foto! Olá, olá! Uou, uou! Uou, 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 uou... Uou, uou, uou! Uou, uou... Calma, gente! Tem Rafael para todo mundo! Rafa, você pode tirar uma foto comigo? Não, é o que eu queria. Não, não tem câmera. Minha foto é netinha. Pra minha graça é justa. Dona, eu também te amo. Ei, o que tá acontecendo na minha sala de aula? Ah, eu também te amo, querida. O que é que você tá? Rafael! O famoso Rafael tá na minha sala de aula! É... Oi! Rafael, tira uma foto comigo! Ah, não, eu pedi pra mim! Não, não, não! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, Rafael! Calma aí, Rafael! Calma aí, Rafael! Calma aí, Rafael! Rafael, faz a foto! Quê? Como assim eu tô com dois milhões de seguidores? Oi, irmãozinho mais lindo do mundo! Como você tá fofo hoje! Oi, Raíssa! O que você quer de mim? Bom, assim, talvez, se você quiser tirar uma foto comigo e postar nas suas redes sociais pra ficar mais famosa... Ah, agora você quer uma foto comigo, né, Raíssa? Oi, Rafael! Chega pra lá! Chega pra lá você, garota! Ih, o Rafael é meu namorado! Ele vai tirar uma foto comigo! Oi? O quê? É claro que não! Ele vai tirar uma foto comigo! Ele é meu namorado! Oi? Meu namorado! Oi? Meu namorado! Ei, vocês dois! O Rafael é o meu irmão, então ele vai tirar uma foto comigo! Oi? Olha só, vocês três! Eu já entendi qual é a de vocês! Vocês estão querendo bater foto comigo agora só porque eu sou famoso! São todas interesseiras! Interesseira, interesseira, interesseira! Se é pra gostar de mim porque eu sou famoso, é por interesse! Então, eu tô fora! Teodora, chama o meu helicóptero! Tá vendo? Eu tô na culpa de vocês! Nossa, a culpa? A culpa é sua! Você que deixou o meu Rafael triste! O quê? Ai! Ai! Sai! 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 Eu não tô aqui! Vem, sai, sai, sai! Não tô aqui! Ai! Ele é grande! Eu, hein! Sai! Sai pra lá! Sai pra lá, mosquito! Eu acho que agora eu vou conseguir comer o meu lanche sem as pessoas me pedirem foto! Rafael? Espião? Rafael? Espião, será que eu posso ter privacidade pra comer o meu lanchinho? privacidade? Haha! Você é famoso, Rafael! Tira uma foto comigo! Tiro! Ei, ei, ei! Pronto, espião! Será que agora eu posso comer o meu lanche em paz? Claro! Mas antes... Ei, pessoal! O Rafael tá na sala da diretora! O que que é isso? Oi, Rafael! Aqui, ó! Me demonstra o gráfico, por favor! Aqui, Rafael! Olha só! Assina pra mim aqui! Eu tenho essa foto! Chega! Nossa, Rafael! A fama subiu a cabeça, né? É, não precisava gritar, Rafael! Eu vou contar pra internet inteira que você não gosta dos seus fãs! Ah! Você era mais humilde! Oi, Rafael! E aí, tá curtindo ser famoso? Não! Eu não aguento mais ser famoso, Fada Maria Lúcia! As pessoas se aproximam de mim por interesse! E eu não consigo ter privacidade! Bom, esse é o preço da fama, Rafael! Eu pensei que você sabia! Não! Eu não sabia! Olha, será que se eu não for pedir muito, você podia tirar a minha fama? Posso! Mas que sirva de lição, tá? Tá bom! Eu aprendi a lição! Tá tudo aqui, ó! Olha, Rafael! A fama traz muitas consequências! Algumas boas e algumas ruins! Na sua idade, você tem que se importar em estudar e se divertir muito! Cadê aquele Rafael super brincalhão e divertido que o público super jovem ama? Eu sou a Fada Maria Lúcia e eu amo bicho de pelúcia! Bom, agora eu tenho que ir! O prefeito das vales deve estar me procurando! 5 seguidores! Eu voltei a ser o bom e velho Rafael! Muito bem, meus fãs. Rafael, a alegria está na área. Ai, gente, o que é isso? Ninguém quer uma fotografia, um autógrafo, hein? Professora, você quer um autógrafo? Eu consigo para você. Na verdade, eu quero um autógrafo, sim. Da sua mãe na sua agenda. É o quê? É isso mesmo, você está atrasado. Anda, senta, copia a matéria toda e deixa a sua agenda aqui na minha mesa que eu vou mandar um bilhete para a sua mãe. Tá bom. Oba, tudo voltou a ser como era antes. Você assistiu o Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. E aí Bom dia E aí E aí Tchau.